Música Boa pessoal, bem vindos para um novo vídeo aqui no canal e depois do segundo episódio que tivemos de The Journey e mais uma vez antes de começarmos eu tenho que relembrar que isto é basicamente eu experimentar 10 horas de jogo porque quando o jogo sair na quinta-feira eu vou começar o modo Journey de novo porque vou jogar isto na consola, na Playstation por isso vou começar basicamente isto tudo do início ok, mas até lá vamos nos divertindo aqui um bocadinho e percebendo um bocadinho melhor como é que funciona este modo de Journey já tivemos 3 jogos de pré-época onde marcámos um golo ao Real Madrid e tivemos o primeiro jogo de estreia contra o Liverpool onde não marcámos mas o nosso companheiro o Gareth Walker marcou hoje vamos avançar e vamos fazer uma sessão de treino o passo é o foco e nós estamos a tentar lutar aqui pelo lugar no uso inicial ok, vamos lá ali falta ali a pontuação dos treinadores eu tenho conseguido este primeiro este primeiro o lugar neste tonso inicial porque realmente faz muita, muita, muita muita falta, não é? mas pronto, vamos lá ver agora passo para golo ok ok está, está marcado primeiro ui, falhou como é que falhaste? vai buscá-la golo, bem metida não, não quase que dava vai buscá-la golo 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 balhotes, nem comorei nada vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, continuar anima, anima, anima passo em profundidade pois este aqui é que é um bocadinho pior para eu ser sincero este aqui fica um bocado mais difícil pronto, já comecei mal bem jogada bem metida vamos lá hum ainda tenho que perceber melhor aqui esta cena dos passos ui, grande passo ganda passo ali, aquela tanga velhotes bem metida bem metida ali no Vardy mas eu vou repetir este eu vou repetir este que eu acho que posso fazer melhor vamos lá, repetir pronto, desbateu no gajo já, já começa bem Jesus, vai lá pelo menos o que é que passou ali bem metida bem metida no posto oh my god ainda por cima é meu porque é que ele bate no gajo Jesus porque é que ele vai tipo de encontro ao outro jogador é isso que eu que eu me custo a perceber que eu me custo a fazer isto bem jogada vamos lá vou ter que repetir isto outra vez velhotes que isto está a correr tipo um bocado para o mal bem metida bateu ali na madeira Jesus bem metida bem jogada mas acho que vou ter que repetir bem, não vou repetir porque ah, por isso chega vamos lá avança avança arranca e não faça as pó mas vou para o branco que manda vir ainda continua nas reservas estou aí no sub na pontuação do mister nunca subo mais pontuação mais pontuação não, continuo sem subir sempre nos suplentes estou sempre nos suplentes velhotes eu não percebo eu não percebo está aqui um gajo tipo a esforçar-se para estar nos suplentes Jesus mas pronto vamos lá vamos lá vamos lá siga vamos lá para o jogo vai haver aqui jogo contra o Arsenal bem ainda por cima deixa-se estar no Arsenal começa logo bem deixa-se estar no Liverpool deixa-se estar no Arsenal top vamos lá jogo a suplente vou controlar o Hunter só como sempre já tenho que aproveitar ali os os chenas avancemos chega vamos lá vamos lá ver o que é que se vai passar velhos vamos lá cá estou eu não é agora vou entrar bónus 7.0 vai com tudo faz 5 desarmes vamos ver se é o encontro completo está a reviravolta ah bom ainda por cima vou ter que dar a reviravolta ao jogo está bom está bom vamos lá tentar enfim estamos a levar no pelo não é claro estamos a levar no pelo só podia ser vamos lá vamos lá quanto está 3-2 mete ali vira ali bem jogada eu nem sei estou a jogar a centro campo hoje ok estou a jogar a média ofensiva ui assim com essa facilidade toda porra ai jesus como é que o cara do walker no marcou jesus vamos lá vamos lá 69 minutos ui isto não vai ser difícil fazer aqui uma remonta não fiquei com a bola não é anda recupera a bola recupera é nossa essa é nossa não é uma grande cruz em circunstâncias é bem fácil para quem é que ele mandou a bola para que é que ele manda a bola para ali oh jesus o mal timing claro que foi ali mal timing eu gostava de perceber ai jesus ai que perigo porque é que ele mandou a bola para ali na ala se podia jogar no meio oh não percebi não percebi mas vamos lá não passa a bola tá bem que não é preciso anda avança lá isso para quem para quem para o amor de deus oh 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 jesus vem no ramo antes estes gajos também pedem cenas assim um bocado bem impossíveis não é não é ninguém tirava a bola É o May God, vamos lá. Quatro gols, esqueçam-me. Jesus, que pesadelo. Que pesadelo. Eu tentei cortar ali a bola, mas está tudo. Agora está com o Hunter. Estão no ataque aqui. Estão a tentar levar o jogo para a frente. Opa, para que é que me metes a bola aqui quando tenho um gajo à minha beira? Jesus, burro. Foi um bocado burro ali o gajo, meu. E o Arsenal vai trazer alguns braços frescos. Mesmo Erzil. Aqui há uma chance de atacar. Coquelin. E aí, meu. Passa por ele. Jesus. Oh, mal metido. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mas nem vou chegar aos 7.0. Está mesmo mal isto hoje. Eles estão realmente trabalhando a oposição com este passamento. Eles não podem chegar perto disso. Não, não podem. Eles têm que fazer um monte de pesquisa. Eles estão apenas levando-os fora. É o final da coça que levámos. Não cumprimos nenhum dos objetivos, quase certeza. Um bom dia no ofício. E eles vão ter uma grande retenção. Eu tenho certeza que, quando eles chegarem na sala de mudança, depois de uma derrota como esta. Sim. Quanto da derrota. Não foi nada bom. Não foi nada bom. Nada, nada, nada. O senhor acordou o sábio e o senhor precisa entrar logo de carrinho. Pois. Nada. Não cumprimos nada. Absolutamente nada. Levámos 4-2. Chega, avança, avança, avança. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui que isto até é triste. Volta, volta. 6.3. Muita mão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para o próximo. Siga, avança. E parece que tu cada vez mais longe do 11 inicial. Jesus. Quer dizer, só eu é que te interessa na equipa. Está certo. Mais ou menos. É, você está saindo. Jesus. Remotar. 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 O que você acha que você está fazendo? E com um jogador mundial como o Harry Kane. Juntando a nossa equipe. Nós estamos confiáveis de que possamos apoiar a nossa equipe. Harry, como se sentiu de ter saindo? Estou muito emocionado. Estou muito emocionado. Estou muito emocionado. Vem para a nossa equipe. Brutal. É o que estou fazendo aqui. Estou saindo esta manhã. Outro jogador. Eles pensam que vão começar ele no próximo jogo. Eles? Quem você está falando? Estou fazendo algumas chamas no caminho. Não me falem. Isso pode ser um gossipo. Vamos lá. Espere isso. Michael. Estão planejando jogar Gareth atrás dele. Aparentemente ele é um melhor fit para o sistema. Ei Jesus. Correu um bocado mal. Já está a começar a correr mal para o nosso lado. Jesus. Bem vamos lá treinar a defesa. Vamos lá ver o que isto vai dar. Jesus. Está a correr nada bem. Está a correr nada bem. Bom trabalho, amigo. Ei, Harry. Bem-vindo ao clube, amigo. Ah, você está bem? Alex? Sim. Vejo a sua debutante. Você está bem. Vejo a volta. Vejo a volta, Youtube. Jesus. Malhotos. Estamos lixados. Concorrência. Concorrência. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Turamos nos suplentes. Siga. Time to work. Corte simples. Bota lá. Vamos lá. Corte em pé. Corte em carrinho. Esta eu acho que me safa. Agora o outro é que é um bocado mais difícil. Já foste? Já foste? Já foste? Já foste? Já foste? Porquê que isto não é tão fácil no jogo? Já foste? Já foste? Já está. Bem jogado. Mais uma. Já está. Volta. Muito bom. Muito bom. Siga. Próximo. 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 Corte em pé. Corte em carrinho. Mantém empurrar. Puxar. Ok. Vamos tentar. Isto é dois para um. Dois para um é que vai ser mais fácil. Puxar. Ui, 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 ui. Crês. Não passas por aqui, velhão. Já foste? Anda. Anda. Anda, viados. Conseguimos. Quatro mil. Não é mau. Não é mau. Vamos continuar. Poderia ter sido um bocadinho mal, mas não foi mau. Continuo nos suplentes. Jesus. Eu não sei o que é que tenho que fazer para o treinador me meter no 11 inicial. Mas está tudo. Vamos lá. Continuamos nos suplentes. Chega. Rumo a mais um jogo. Come in. Have a seat. Obrigado, obrigado. E então? Esta liga é mais intensa do que qualquer coisa que você já experimentou. Ele vai te derrubar e te derrubar se não estiver 100% pronto para isso. Estou pronto. Agora, você está fazendo todas as coisas melhores para se sentir notificado. Obrigado. E, ordinariamente, isso seria suficiente para te dar um começo. Mas o manager se sente que ainda está muito pronto para você começar em um jogo de Premier League. Você ainda precisa de um pouco de experiência na mesa. Antes de estar pronto para sair com o resto dos caras. Depois estão, já percebi isso. Ok. Keep working hard. Play him well. And one day your name will be on that team sheet. Understand? Yeah. Good. I'll be off with you. Cheers. Jesus, maldo. linda, linda. Mas, bem. Um ano, o que, no porquinho, é o que vocês já tinham noção. Um ano que está acontecendo. Um ano que está acontecendo. Um ano que não está acontecendo, mais tarde no pão e o que está acontecendo. Um ano. Um ano que está acontecendo. Um ano de setembro. o que eu quero isto os bons domínios o controle de bola e a danbo é da jeito também para já porque aquilo que eu para já vou precisar disto siga vamos continuemos vamos lá para o jogo já sei que os gastos excelente vou controlar o o antar sobe siga avancemos espera agora tenho que fazer mesmo um bom jogo senão está complicado vamos lá anter certo marca um golo quero marcar um golo controla vamos ver se eu encontro ok vamos lá tem que marcar um golo para ficar à frente do nosso do nosso amigo siga e já está é falta ser arte é falta tom é falta e é perigoso que anda troçada que ele deu ali what the hell anda cá anda cá amarelo claro que é amarelo então que anda troçada este gaste mas é malucos vamos lá vamos lá o pé imba o pé imba o e o extra por favor marca o golo por favor marca golo vamos lá substituição o ericain mete-a lá dentro o golou brutal golaço golo para nós na recarga eu sabia ainda bateu no guarda-redes mas marcados isto é que interessa golaço bomba vamos lá vamos lá enter enter vamos lá vamos lá do jeito vamos lá vamos lá ganha a bola é nossa bem jogada bem jogada fui ok por baixo então para que é que os metem a bola assim por cima se isso não dá está lá o gajo é bola deles é bola deles é bola deles vamos lá estás a queixar de quê? estou a perceber não sei o que é que estás a queixar não faz nada siga vamos lá é nossa é nossa bem jogada oi que este remato foi assim um bocado para o fraco o que é que ele rematou tão fraco oi vai lá vai lá vai lá vai lá atrás da bola Não deu, não deu. Vamos lá, siga-me. Jesus, tenta ir ali fechar. Vamos lá, vamos lá. Não passa-se a bola, ok? Não é preciso. Leva a bola para casa. O ataque estava bem, agora a oposição tem um desafio. Ei meu, joguem com calma. Porquê que vocês estão a ti para mandar bolas... A sério? Porquê que vocês não mandar bolas à toa para a frente? Zung Yong Ki. É tua, é tua. É tua. Ei meu. Vamos lá, vamos lá. Siga. É nossa, essa é nossa. Bem jogada. É tua. Boa. Ah meu, mandou uma bola outra vez. Porra. Sério? Alex Hunter. Podia ser perigoso. Porra. Mesmo? Precisamente a caca, ok. Vamos lá. 7.7, tá bom. Dá-te uma boa nota. E aí ele vai com o atalho. 2 oos ao redor, por 3 minutos. Que é o que vamos ter para o tempo adicionado. Há algum potencial neste movimento. Eu queria metê-la, queria mas o gajo... Ai Jesus! Como é que eu não consegui ali aproveitar aquilo? Que sorte, que era 2 golos para mim. Jack Corp. Jack Corp. Vamo lá, vamo lá. Fernando Llorente. Ui, 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 ui. Eles estão em boa posição aqui. Vem com o atalho. Não é nada, ô Serarto. Não é nada. Oh, oh, oh. Metiu. Ai amarelo. Metiu o pé à bola. Pelo amor de Deus. Que palhaçada. Ai Jesus! A estratégia já correu melhor este jogo. E aí Atom, calma, não podes estar aí com tanta cena, senão perdas pontuação. Ui, bom remato dele, 7.5. 7.5 não é mau, mas podia estar melhor, podia estar no 7.6 como estava há bocado. Essa é nossa, essa é nossa. Acabou, abelhotos, bom jogo para nós, bom jogo para nós. Vamos fazer mais um jogo só, ok? Episódios aí de entre 30 e 40 minutos. Claro que eu vou estar happy. Bom golo para nós. Só ver aqui os highlights, que às vezes aparecem umas imagens fixas para fazer thumbnail. Umba, olha o Hunter a molhar a sua. Aqui o nosso treinador, o Rainieri todo contente, nós marcámos um golo. Não, não apareceu nada de jeito, vamos avançar. Tens de ser particularmente que no teu jogo defesa sempre não vês outro cartão. Antes sempre carrinho para o desarme, encosta o teu adversário e espera pela oportunidade. E há uma cena que eu não faço e tenho que fazer, mas muito bom jogo da nossa parte. Se tem que interessa, siga. Recompensas. Inicial, não. Golo marcado, já. Mais. Já aumentei o valor? Já, já aumentei o valor. Ainda estou é longe do 11 como tudo, mas está tudo. Siga. Avancemos. Avancemos. Estou longe para caraças do 11 inicial. Mas está tudo bem. Uma boa semana e parece que também temos que manter debaixo de olho. O puto promete. Obrigado. Adorei o jogo. Alexandre Alves recebeu o cartão amarelo no jogo de hoje. Olha, obrigado. Acontece, não é? Lance de bola parada. Vamos lá treinar lance de bola parada. Siga. Vamos lá. Tom Bota. Livros básicos. Vamos lá tentar aqui os livros básicos. Isto não está fácil. Ui, livros não vai ser fácil. Apontar, mover. Ok. Dá potência. Como lá usa para o efeito. Ok. Então vamos lá ver se eu consigo aqui. Consegui, mas foi demais. Ui, não vou acertar uma. Querem ver? Bom golo. Vai lá. Bem, bá. Bem jogada. Queria acertar. Quase conseguia. Vamos lá. Ui, era para acertar no de cima. Não deu. Um trabalho. Ui, foi ao lado. Foi ao lado. Foi ao lado, balhote. Bom golo. Vamos lá. Pimba. Bem jogada. Acertei. Bota. Acertei aqui também. Vamos lá. Fui ao lado. Tá bom. Tá, tá bom. Siga. Apontar. Passe alto. Rematar. Ok. Então vamos lá. Para controlar onde queres a bola a terra, usa o coiso. Toca para uma trajetória em balão e mate a primeira para uma trajetória em força. Ok. Para assumir-se um jogador prime LB. Bloqueia a pontaria e potência ao assumir o controle do jogador. Para pedir a bola seja passada prime bola. Ok. Então vamos lá. Eu tenho que meter aqui. Não é? Bem jogada. Bom cruzamento. Vamos lá meter a bola aqui. Um bocadinho mais em força agora. Ui, bem jogada. Bola para aqui. Ui. Isto que o analógico não é assim muito fácil de fazer, abalhotes. Isso é mais em força. Vamos lá. Quase. Não deu. Ui, o gajo cortou. Mete-a lá dentro, velho. Estás a brincar comigo? Não, não conseguiu. Vou ter que repetir que isto foi mal. Repetir. Ok. Vamos lá. Vamos lá. O gajo conseguiu ir buscá-la. Mais força, meu. Estou com medo de carregar no botão. Jesus. Isso. Bem jogado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ui, como é que tu falhas isto? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá dentro. Bem jogada. Vai lá. Mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Nós conseguimos. Siga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Manda a bola para as quintas. Mandou outra vez a bola para as quintas. Oh my God. Que este gajo é de pior. Era bem jogada era. Vai lá. Tu consegues. Quase. Quase, malhote. Chia. Vamos repetir outra vez. Marca meu, não, não marca, esquece, quase que dava, era bem metida, era, desbola na trave, Jesus, vai, tu consegues, muito puxada, ai, a sério, parecia um prego, a atirar-se para o chão, parecia um prego, velhotos, não, também não conseguiu, vamos lá, agora consegues, não, 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 bem, está melhor, está a ver, siga, está a ver, está a siga, no mínimo B é, no mínimo B é o que nós queremos, e ainda continuo no coisa, não é, nos suplentes, e ainda continuo nos suplentes, eu bem tento, bem me esforço, mas não, continuo nos suplentes, avancemos para o próximo jogo, vamos lá, avancemos aqui para o próximo jogo, ai não, tenho outro treino livre, então vamos ao treino livre, depois ainda vou ao jogo, adicionar um exercício, pode ser isto, e aqui pode ser o que é, passo, quero passo, passo em profundidade, rabia não, passo preciso, mestreia no passo, variar flanco, cruzamentos, marcação de cantos, assistência perfeita, passo aqui em profundidade, vamos lá, começar treino, siga, vamos lá tentar, velhotos, que isto não é fácil, olha, tanto não é que já começo mal, bem, jogada, bem, jogada, bem, jogada, vai, 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 golou, vamos tentar outra vez, vamos tentar outra vez, vamos tentar outra vez, Mal jogada da nossa parte. Mal jogada da nossa parte. Mete-me aqui a bola, mete-a ali, chuta, bem jogada. O gajo já antecipou-se, Jesus. Bem jogada, conseguiste ganhar a bola no corpo, vamos lá. Porra, meu, o gajo tapou-me ali o jogador. Outra vez, meu. Oh, Bardi, desvia-te do gajo. Também vais com outro gajo, porquê? Por amor de Deus. Não, isto não está nada bom. Isto não está nada bom. Vamos repetir. Fora de jogo. Bem metida. Bem metida, vamos lá. Ei, what the hell, Jesus. Mandei a bola para os quinto. Bem jogada, vamos lá. Bem jogada. Mais uma. Siga. Bem metida no Bardi. Bom remate. Siga. Mais uma. Não? Ah, tem que dar a... Ah, volta. Está bom. Vamos lá. Vamos lá para o jogo, velhotos. Vamos lá para o jogo. Já vamos passar, se calhar, um bocado dos 40 minutos de jogo. Mas não há problema. Os 40 minutos de vídeo. Siga. Próximo jogo. Nunca mais chego ao 11 inicial. Oh, my fucking God. Está mesmo mal isto. Vamos lá, vamos lá. Tenho má. Vamos. Ul City. Siga. Vamos jogar a Splendish. Bota. Bota. Bota a shake. Bota a shake. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, tentar marcar um golo. Que é o que nós precisamos. Isso é um bom bloco. É o penalti, meu. Ah, estava a ver. Bom, bom, bom. Cheguei em um penalti, já está bom. Foi só o caso de mistimando o jogo? Ele não parece que não se fosse um penalti. É um desafio. É um desafio. É um desafio. Claro que é um penalti. Agora mete-o lá dentro, se faz sabor. Oh, ele tomou a responsabilidade. Mas ele não tomou a chance do lugar. Jesus. A sério, Kane? Mandou a bola para os quintos. Oh, meu Deus. Andou aqui um gajo a ganhar penaltis para isto. Andou aqui um gajo a ganhar penaltis para isto. Ai, que perigo. Que perigo, Valhautes. Jesus. Que perigo. Bem jogado. Não sendo esta a minha pontuação, não aparece? O Robert Snodgrass. Bem jogada. Ai, que eu queria lhe dar a Fifia, mas não deu. Jesus, tem que marcar um golo. Vamos lá. Bem jogada, era bem jogada. Eu não sei a minha pontuação, Valhautes. Eu nem sei se estou a jogar bem, não estou a jogar mal. Melhor é mesmo marcar um golo por via das dúvidas. Isto é nosso. Mentira. Mentira. Isso é um grande trabalho de equipe, o jeito que eles põem a bola. Porra meu, era para cruzar! O que foi essa bola? Alex Hunter. Estão em uma boa posição aqui. Estou forte desafio. O ataque estava olhando bem, agora a oposição tem uma chance. Eles se espalharam de longe aqui. A chance de chegar um pouco de altura para este ataque. Onde está o tempo para eles? Eu acho que este vai ser hora de caixão. Há muitas longas bolas dentro da caixa. Estão tentando chegar a essas descanso. E aí vai a cruz. Estes caras estão jogando muito bem, não haja dúvidas. Manda uma bola para os quintos neste cruzamento. Jesus! A atmosfera está melhorando agora. Agora a equipe de casa precisa melhorar. Estão ainda estão com o chão? Sim, o tempo está correndo. É agora ou nunca. Eu acho que eles têm que levantar o jogo. Não passa uma bola, meu. What the fuck, meu. Livermore. Faz uma desafio aqui. Uh, é sério que eu mandei a bola para os quintos. Porra. E, uh, um bom jogo para ele por ter uma caixa. Ei, a sério, meu. Que oportunidade de golo. Por amor de Deus. É nossa, essa é a nossa. O que é que foi? Oh, 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 oh. Será de falta? Nem lhe toquei, por amor de Deus. Melhor dizer, eu não sei se estou a jogar bem ou não. Não tenho a pontuação. A oportunidade de cruzar agora. Ui, quase que apanhava, vamos lá. Olhotos, eu nem sei se não cheguei bem, se cheguei mal. Não consegui marcar golo. Porra, meu, como é que eu não marquei golo ali? Jesus. É o tempo que nós vamos lembrar, eu acho que Martin, por muitas semanas e meses para vir. Resultado. 7.7. Vai lá. Não marquei golo, mas conseguimos a vitória. Siga. Recebi um penalti e tal. E agora tem o quê? Tem o quê? O treinador comenta a divisão à medida que avanças no encontro. Isto passou-se aqui alguma cena no jogo. E, ah, para ele não estar a dizer isto. Vamos avançar. Siga. Recompensas. 29. 7.7. Ainda continuo ali com dificuldade. Jesus. Não chego lá, meu. Não chego lá ao 11 inicial. Está mesmo difícil. Bem, mal. Estamos a chegar por aqui. Espero que tenham gostado. Foi mais um videozinho. Um bocadinho mais comprido que aquilo que eu estava à espera de fazer duas sessões de treino. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um likezinho se gostaram. Já sabem. Vemo-nos no próximo vídeo, numa próxima live. Zero out. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto